Bom, aqui a gente já fez o corpinho na aula passada, vou virar ela assim de ponta cabeça. Nesta posição, vamos andar uma rosa. No fio da esquerda, coloque uma marrom, duas rosas e uma laranja. Se estão gostando da aula, não esquece de deixar seu like, já clica aí no joinha pra dar aquela força no canal. Verifique sua inscrição, se não estiver inscrito, se inscreva. E logo ao lado aparece o sininho, você clica no sininho e assim, todas as aulas que eu postar no canal, vocês serão notificados. Então, vocês vão ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal, todas as novidades. E se puderem assistir o anúncio pra me dar aquela força, pois é o único meio rentável do YouTube, agradeço muito mesmo de coração. Bom, vou andar duas rosas. Coloca duas rosas e uma roxa. É pouquinho que o YouTube dá de retorno com os anúncios, mas se todo mundo puder ajudar a tirar alguns seguintinhos, se eu tenho pra assistir o anúncio, vai me ajudar bastante mesmo. Coloque duas rosas e uma lilás. Agora, é de duas rosas. Coloque duas rosas e um azul royal. Setem-se um azulzinho. Falei o fonezinho. Falei o fonezinho. A de duas rosas. Coloque duas rosas. E uma verde bandeira. Se vocês puderem comentar nos meus vídeos também, nossa, vocês não imaginam o quanto me deixa feliz quando vocês comentam. Então, deixem aí a marquinha de vocês, comentem no canal. E deixem suas ideias, suas sugestões. E o que eu puder fazer pra melhorar o canal, estarei trabalhando nisso. Então, sejam ofensivos, por favor. A de duas rosas. No fio da esquerda, coloque duas rosas e um azul claro. A de duas rosas. No fio da esquerda, coloque duas rosas e uma mostarda. Põe de duas rosas e uma marrom. Coloque duas rosas. No fio que tá apontando aqui pra direita, mande uma rosa. preste atenção nesse passo. No fio que está aqui na esquerda, coloque duas rosas. Eu vou passar o fio aqui, tá vendo onde está o azul? Nessas duas rosas aqui. Pra fechar a perna dela aqui, pra começar a fazer a perna. Agora, coloque duas rosas e vou entrelaçar as duas rosas que eu colocar. Ficou assim. Um, dois, quatro, seis, oito, oito e oito. Nesses dois espaços aqui, onde iremos colocar as perninhas dela. Então, no fio que tá aqui na esquerda, coloque uma marrom, duas rosas e uma lilás. Um, dois, quatro, seis, oito, 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 oito. Agora, onde duas rosas... Tentando esses dois próximos aqui, esses dois rosas, coloque no fio duas rosas e uma mostarda. Um, dois, quatro, seis, oito, 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 oito. Ande duas rosas. Coloque duas rosas e um azul claro. A de duas rosas e uma marrom. Coloque duas rosas. Ande uma rosa. Coloque no fio da esquerda uma laranja, duas rosas e um azul royal. Ande duas rosas. Coloque duas rosas e um roxo. Coloque duas rosas. Coloque um e-mail. Agora, ande duas rosas. Coloque duas rosas e um azul claro. Ande duas rosas e uma laranja. Coloque duas rosas. Ande uma rosa. Coloque três rosas, perdão, coloque uma rosa, uma preta e uma rosa. Porque aqui vamos começar a fazer o pé dela já. Ande duas rosas. Coloque uma preta e uma rosa. Ande duas rosas. Coloque uma preta e uma rosa. Ande duas rosas. Coloque uma preta. Coloque uma bonita. No fio da esquerda, coloque três pretas. De uma preta, coloque duas pretas. De uma preta, coloque duas pretas. De duas pretas, coloque uma preta. Agora, vamos circular o fio da direita, vou dar as quatro pretas. Agora, com o fio que aponta aqui na esquerda, nessa posição, coloque quatro pretas. De uma preta. Coloque duas pretas. Onde uma preta, coloque três pretas. Onde uma preta. Se você for atenta aqui. Onde uma preta. Onde uma preta. Onde uma preta. Onde duas pretas e coloque uma preta. Agora, eu vou subir uma preta com cada ponta. Coloque uma preta. Agora, se eu circular aqui esse modo, vou dar três pretas, dá um nó e arremate. Aí, vamos fazer outra perninha. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti